Mateuzinho voltou com certa desconfiança, né Léo? Alguns torcedores do próprio América, às vezes tem aquela coisa da base, né? A turma torce um pouco o nariz, ao invés de apoiar, né? Tinha que ser o contrário da casa, a cria da casa. Silvão, pai do Mateuzinho, tá ouvindo? Alô, Silvio, grande abraço, tá orgulhoso hoje do filhão. O Mateuzinho nunca desistiu, e eu acho, isso o Enderson Moreira lá atrás já tinha provado. O Mateuzinho, por dentro, ele rende mais do que quando vai pra beirada. Por quê? Em tese, ah, ele é mais fininho, no meio vai dar o choque, não vai aguentar. Só que ele é rápido, ele consegue fazer a jogada, ele tem visão. Quando ele cai pra beirada, como aconteceu hoje no segundo tempo, me parece que ele sofre mais com espaço, com espaço maior pra jogar. Num espaço curto, repara, ele é do futsal, aquele drible curto, drible rápido. Ele consegue desenvolver o futebol. Foi assim com o Enderson Moreira, que foi o primeiro a colocá-lo mais centralizado, e hoje o Mancini passou a aproveitá-lo assim. Eu quero que você fale um pouco do Mateuzinho, que apareceu, inclusive, seleção brasileira de base, é natural, né? Ele não explode, e quem sabe agora, nesse novo momento, sendo titular, com confiança, pode acontecer na carreira. Mas me explica uma coisa aqui. Você falou que o Mateuzinho joga melhor por dentro. Aí ele foi pro lado e meteu o gol. E aí? Então você vai dividir essa bronca comigo. Mas aí você... Porque eu não teria colocado o Mateuzinho na ponta, tirado o Pedrinho e o Everaldo. Mas ele tava jogando bem até antes de ir pra ponta. Então, no meio. Nessa função. Aí, mas ele foi pra ponta e fez o gol. É uma circunstância do jogo, a gente tem que analisar o macro. O Mateuzinho no meio, o Mateuzinho centralizado, rende mais, tem rendido mais. E outra coisa, hein? Melhorou muito fisicamente. Tá mais patolinha. Tá parruda e com o pulmão de dar inveja. Indo e voltando o tempo inteiro. No boxe, boxe. E o que ele fez hoje? Ele substituiu o Juninho, Tiago. Juninho é um dos caras mais importantes nessa máquina hoje, que é o América, da engrenagem América. O Juninho é fundamental. E ninguém tem, ninguém tem um jogador... No América não tem. É muito difícil achar jogadores com a característica do Juninho. O cara corre o jogo todo, o cara corre o campo todo, o cara marca, ele chega na frente. Você sabe que tem um amigo, vou até mandar um abraço pra ele, o Jurandir. Ele falou que tinha que fazer uma autópsia no Juninho. Que ele acha que o Juninho tem cinco pulmões. Tem que fazer uma autópsia. Abrir o Juninho, levar pra UFMG e estudar o Juninho, o capitão. Mas o Juninho não vai gostar de ouvir isso, não. Porque ele tá novo ainda. Esse cara tá querendo... O Jurandir tá querendo matar o Juninho. Abre e depois fecha. Olha, eu concordo com a sua análise sobre o Matheusinho. Eu acho que sim, ele rende melhor pelo meio. Agora, ele hoje virou uma grande opção pro Mancini. Porque existia dúvida. Vai o Zé Ricardo, vai o Matheusinho, vai o Alê. Quem vai substituir o Juninho? E o Matheusinho jogou numa função um pouco mais atrás, onde ele não é tão acostumado assim. Foi o melhor em campo. Foi de um lado, foi do outro, meteu o gol. Isso é muito legal, Tiago. E outra, é muito legal ver o Matheusinho com a cabeça boa. Você falou da desconfiança da torcida. Eu acho, em algum momento, o próprio Matheusinho teve desconfiança no futebol dele. Uma ida lá pra fora, frustrada, se escondeu, sumiu do futebol. Voltava infeliz, voltou pra cá pra se recuperar. E está se recuperando. E está se mostrando um jogador mais evoluído e polivalente. Eu estou falando. O Matheusinho foi o melhor em campo. Eu não duvidei em nenhum momento. Em nenhum momento do jogo que ele seria o melhor em campo. Pra você que ligou o rádio agora, o Léo Figueiredo pediu três vezes pra tirar o Matheusinho do time do América. Eu não falo isso, não. Tudo!